Já dizia meu tio André, uma liga, é uma liga Já dizia meu pai Fiote, viver é diferente de tá vivo E mulher bonita, e gado nelore, só tem quem pode me desce Não muda de cidade, não é de telefone, só escolhe ser feliz Mesmo endereço, mesmo apartamento, frente a igreja matriz Por isso todo mundo passa, quem nunca passou vai passar Tô dizendo aos meus amigos, como é que eu não vou pirar, já pirei Eu me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei É que dá, eu quero ouvir vocês, vai ser Vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva, vai ser nossa cidade O telefone, o endereço, nosso apartamento Aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva, de arroz na gente Por isso todo mundo passa, quem nunca passou Tô dizendo aos meus amigos, como é que eu não vou pirar, já pirei Eu me apaixonei, perdidamente, e o que eu sei É que dá, e aí, e aí, péssimo, péssimo, péssimo Vai ser nossa cidade, o telefone, o endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva, vai ser nossa cidade Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva, de arroz na gente E vai vocês pra todo o Brasil, meu patrão O balanço é baixo, né, péssimo Com cheiro de réus Quem gostou dá um gritão aí Bora, porra! Bora, porra!